Um atleta dedicado e apaixonado pelo esporte. Neste vídeo, Gustavo aparece em uma das pedaladas. É difícil ir? Era 30 de maio de 2013. Gustavo se preparava para mais um dia de pedalada com os amigos. Foi até uma trilha na cidade de Senador Caneto. Tudo parecia normal. Até que numa curva, Gustavo sofreu um acidente. Bateu com a cabeça. De lá para cá, a vida dele mudou completamente. Hoje, trabalha com prótese dentária, em cima de uma cadeira de rodas. Por conta do acidente, Gustavo perdeu os movimentos da perna. Antes eu tinha a vida muito ativa, né? Parte de exercício, praticava muito exercício, né? Trabalhava muito, tinha uma vida totalmente ativa, né? E com a lesão, você acaba que, por mais que eu seja, tento ser o mais ativo possível, a gente se esbarra nas limitações, né? O acidente tirou os movimentos das pernas, mas não a paixão pelo esporte. Mesmo sem andar, Gustavo vai à academia e joga basquete para cadeirantes. Um exemplo de superação de quem não se deixou abater em momento algum. Faço atividade no Crer duas vezes na semana, jogo basquete, cadeira de roda. E esse tempo de pandemia não tinha exercício, eu fazia exercício na própria cadeira mesmo, saía para andar na própria cadeira para exercitar, né? Uma vida ativa e cheia de planos e sonhos. Gustavo quer voltar a andar. E existe uma esperança para isso. Um tratamento com células-tronco feito no Paraguai. O procedimento lá é aplicações de células-tronco diretamente na lesão. E, na verdade, são três aplicações. Cada ida lá, são três aplicações. Uma aplicação intravenosa, uma aplicação por inalação e uma aplicação direta na lesão. Então, são três idas lá. Cada ida é, em média, 5 mil dólares. Os custos com o tratamento, hospedagem e passagens aéreas para o Paraguai giram em torno de 120 mil reais. Dinheiro que Gustavo não tem. Para tentar arrecadar, ele lançou uma campanha há um mês e já conseguiu 12 mil reais. Mas ainda falta muito. Tenho muita esperança mesmo de fazer esse tratamento e ter algum ganho. Seja ele de sensibilidade, seja ele de movimento e até mesmo voltar a andar. E faço um apelo aqui para quem me conhece e quem não conhece também estar aqui agora me conhecendo. Algum empresário que tiver a sensibilidade e quiser dar uma força. Eu peço de coração que me ajudem e que eu possa alcançar esse objetivo.